Gente, esses sofrimentos a gente não precisa ter. É lógico, na fase aguda você toma remédios, mas o que é mais importante, lembre-se, as doenças é consequência de alteração fisiológicas e posturais. E essa alteração de postura da vida, equilíbrio fisiológico, ele vem de alteração na nossa consciência. E aí que está. Se você trabalha com sua consciência, melhora a sua forma de olhar o mundo, de você trabalhar, com certeza você vai estar melhor. Aquilo vai em um dica, meditação. Por exemplo, essa olhar interior que eu falei, de você observar o que está acontecendo com a sua vida, como você pode transformar, esse é um ato de espiritualidade, é a tua autodescoberta. E essa consciência é extremamente importante, porque essa consciência faz com que você torne mais protegido nas estimulações, o excesso de demandas exteriores. Portanto, a solução de vários problemas psicossomáticos partir dentro de você, partir da tua valor, da tua crença, daquilo que você acredita, daquilo que você queira fazer. E que você ganha a confiança em cima disso. Essa confiança, fiança é o recurso, recurso do teu meio interior. Como você cria esse recurso interior? É você se acalmar, lidar com os teus conflitos internos. É você fazer um olhar interior, olha o que está acontecendo. Só o fato de você perguntar, o que está acontecendo dentro de mim, já é suficiente para qualquer sede de transformações e mudança na tua consciência. Portanto, exercício de meditação, exercício físico, a disciplina, isto é muito importante. Ok?